Ela não perguntou de você Ah, que isso, gente Que isso Quero ver o Pedro de novo Quem sabe uma troca Mas sim, quero muito ver ele E foi muito bom Pô, mano, será que eles vão trocar, mané? Tem que trocar, Dani tinha que trocar de casa, mano Gosto dessa mulher, velho Que doideira, mano Que doideira Pô, mano, que bom, velho Ele é muito engraçado, velho, ele tá muito apaixonado Que doideira Ele tá muito apaixonado, oficial, moleque Você, mano, tem curtido a parada, mano Isso é importante, mano Assim, e quando eu perguntei do Arthur Ela me falou um bocadinho de esbate Tipo, quando a minha irmã Perguntou da Dani, sabe A gente não falou com Eu vi agora que eu realmente quero conhecer Aqui ela no programa Mas lá fora Eu quero encontrar com ela Talvez ele seja um único Único casal com propósito do programa E tá bom, né? Porque, tipo assim, de dez duplas Se a Globo acertar um, tá ótimo Porque é um programa de putaria desenfreada, tá ligado? Então ninguém vai focar nisso A Lisa é de longe, tipo assim, diferente das mulheres que eu fico, tá ligado? Mas, pô, não é... é uma mulher linda, mano Não é só beleza, mas é o jeito, mano A Lisa te encanta de alguma coisa Eu quero conhecer a Maia melhor Sempre que eu encontro com ela, fico com gostinho de quero mais Mas isso eu tenho que ter cuidado ali com a Dani Fala, gostou? Que... Vejaram muito? Não, pô Pode falar Não, pô Não, não mente Não, cara Não, pô Deixa eu falar O que que você usou? A língua Não, pô Não, pô Não, pô É, deixa eu falar Tô brincando A Dani tá muito... Ela falou isso Eu comecei a procurar mais Usei o chantilly, usei o espumante, usei o morango Tem um... tinha um negócio lá Cereja Uma cerejinha Não, ela gosta de marshmallow Tá, que mais? Claro, vou te falar a verdade Que eu sinto em relação a ela Sempre eu fico com um gostinho de... Quero mais Quero mais Quero mais Eu não esperava ouvir isso, né? Mas enfim Pô, coitada da Dani Pô, eu gosto da Dani Ela é gente boa, ela, pô Ela, pô, ela começou como chata Mas ela se revelou uma pessoa legal E ela ficou chateada, mano É ela que tinha que falar Ouvi e tá ótimo É, pô, mas ela troca Pô, se ela troca ia ser fantástico Porque ela... É de verdade Pô, moleque, tipo assim Ele bateu uma senhora de uma pratada Enquanto ele conversava, tá? Tudo isso em uma conversa Que evolução Que... aí, sério Que história do personagem, hein? Se eu comer qualquer parada Eu tenho que tomar o dente Só um maluco Que? Já vai me comer Então depois já vai ter que tomar o dente É... É isso? É isso, mano É também Depende Depende dos... Que isso? O Gonçalo é muito avançado, né, mano? É ele, mano? É... 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 Não, porque... Exato Bruno... Escove esse dente dele toda hora Ele é... Ó, ela vai contar a historinha pra garota Vai chegar no ouvido da Bettina, hein? Ó Aí o... A minha mãe pegou Cara, a minha mãe pegou, mano E falou aquilo, você acredita? Que não era pra eu... Ele chegou, entendeu? Entendeu? Pô, vai tomar no... É inacreditável isso Amiga, eu já percebi isso Já te falei Que fica nessa besteira de... Então por que que esconde? Por isso? Porque eles têm um combinado Eu sei Ah, por real, eles não namoram Mas por que que ele esconde? Então por que que ele esconde? É isso aí É isso aí É isso aí Então ele tá mentindo Que eu perguntei pra ela Sem combinados Ela falou assim Que sim Porque eles só ficam com pessoas Nas brincadeiras Eu acho que ele fica te dando liberdade Se andando rápido Porque ele é um safadinho, amiga Eu não tô julgando, não Tô falando dele Você é solteira É isso, entendeu? Tadinha da Tainá, velho Eu sinto que ela... Porra, tipo assim Ela caiu de paraquedas na situação Não consigo olhar pra Tainá como uma mulher Eu vejo que ela ainda é muito imatura Um tanto infantil Na forma como ela fala Ela é Mas isso é bom pro programa É inevitável, tá ligado? Que se entrar uma menina mais nova Como é o caso dela Na casa Eles vão taxar ela de Ah, iludida Ah, que não sei o que Que não sei o que Porque a gente já conhece todo mundo Porra, pelo amor de Deus É uma menina mais nova Mas a gente já conhece o que